Deixa eu colocar isso aqui pra gravar. E eu quero que você treine esse tempo, eu quero que você treine essa proposta diferente, quero que você se avalie, né? Como é que eu vou me sair com esse tema diferente, esse tempo que eu tenho? Então, vamos lá. Se você tem alguma dúvida, pode me perguntar. Eu corrigi, eu acho que só falta uma pra eu corrigir, acho que é do Yuki. Já, já eu te mando, Yuki, vou corrigir e já te mando dos agrotóxicos lá. Da aula especial, mas eu corrigi todas as outras, corrigi as de atividade, corrigi de tarefa, corrigi prova, acho que falta, né? Da semana passada eu tô corrigindo. Como sempre, né, Nanda? Seu tempo tá errado, eu vou falar com o Heron pra ele arrumar. Mas fica tranquila que você tem o tempo que você precisar, tá? Pro, quem não é segunda chamada, pode entregar depois? Pode, se você precisar. Mas tenta fazer num tempo hábil, num tempo bom, num tempo que você, né, de prova mesmo. Um ano e meia, duas horas. Que isso é bom pra você. Mas pode sim. Alguém mais tá com problema com o tempo? Não conseguiu abrir a proposta? Tá, eu vou olhar. Vou mandar lá pro Heron. Só um minutinho. Tá, eu vou ageditar. Tá, eu vou levar lá pro Heron pra você. Tá, eu vou deixar o meu,시inho. Tchau. Obrigado. 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 Coupro, eu posso usar vale relembrar? Vale é bem formal, mas não está errado, é importante. Tipo, além disso, vírgula É importante relembrar É importante salientar Destacar, fica bem melhor Ou relembrar mesmo, né? Obrigada Pode falar Acabei de te enviar a foto Você pode ver se chegou e Posso, William? Só um minuto Não chegou, William Vê se você Encaminhou direitinho É Pronto Agora foi Tá Olha Agora veio Obrigado, Miriam Tá bem certinho Obrigado Tenha um bom feriado Pra você também Até semana que vem Tá Obrigado. 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 Você quer comer um frango macio? Pessoal, é três e meia. Quem ainda está com muito texto para fazer? Amanda, o seu que é prova, como é que você está? Amanda, como é que você está? O seu é prova? Amanda, está certo escrever a história da humanidade com H minúsculo? Sim? Minúsculo? Isso. Pode ser minúsculo. Estou saindo. Tchau, tchau. Bom feriado. Para você também, minha querida. Bom feriado. Tá, sem áudio, tudo bem. Passando ali para o segundo parágrafo, tudo bem. Termina de passar e me manda, tá? Se tiver algum problema, entre em contato, você já sabe como fazer. Mais alguém? Quem que é esse T aqui? Pedro, já sabe o esquema também, tá fazendo só como atividade, os demais estão fazendo só como atividade, então não tem problema. Brenda, tá tudo bem? Liara, Liara, Yuki, Larissa está fazendo como atividade, Bernardo, Murilo, Murilo também só como atividade. Então não tem problema, tá? Vocês podem sair e aí mandar atividade depois, quando terminarem, sem problema algum. Minha única preocupação é a Amanda que está valendo como prova. Tá certo? Então, se não terminar até o tempo, aí você tem que anexar, né, Pedro? O problema é que você só tem como anexar aí. Tem que terminar até o tempo terminar. É treinamento de tempo. Tem que terminar até esse tempo aí, tá? Depois tem aula também, exatamente. Por isso que você tem que terminar até esse tempo que você tem. Ou é prova, ou é exercício de treinamento de tempo. Tá bom? Mas você tem que terminar nesse prazo que você tem aí. Isso. Daqui uns 20 minutos termina e me manda, Amanda. Tá bom? E é isso. Mais alguém tem alguma dúvida? Quer me perguntar mais alguma coisa? Termina nesse intervalinho. Ou mais um pouquinho, come um pouquinho da outra aula e me manda. Certo? Mais alguma dúvida? Não? Então, podem ir saindo, que eu vou encerrar essa aula. Isso. Pode sair. Pode sair, Uki, Pedro, Amanda, Liara. Boa semana, bom feriado pra vocês. Certo? Até semana que vem. Tchau, Liara. Tchau, Larissa. Beijinho. Tchau, Liara. Tchau, Larissa. Tchau, Lissa. Tchau. Tchau. Obrigado.